Módulo 2, você está vendo que a pochila começa do número 1 de novo, cada módulo começa do número 1, está aqui a página 1. Vou primeiro então apresentar o que é esse módulo 2 e depois então vamos adentrar passo a passo nos assuntos. Quanto tempo vamos ficar aqui? Cerca de 4 a 5 encontros aproximadamente. Por quê? Porque operações financeiras, na verdade, divide-se em empréstimos e investimentos, certo? Na aula de hoje vamos tratar só de empréstimos e a partir da próxima aula entraremos no capítulo no tópico que trata aqui dos investimentos. Mas apresentando para vocês, olha, quando se fala em empréstimo, guarde bem. Existe empréstimo a juro pós-fixado, significa dizer o quê? Que se a empresa pegou um empréstimo aqui no início, mil reais, qual é o percentual do juro? O contrato não diz nada. O contrato diz que é o juro lá da ocasião em que for calcular. Então aguardo o transcurso do período, quando chega o final do mês, digamos que neste momento o juro do mercado esteja 10%. Então, o juro é conhecido aqui no final. Daí juro o quê? Pós-fixado. Ora, o valor do empréstimo ou principal mais o juro é o montante devido. Agora um teste a vocês sobre o conhecimento de contabilidade, regime de competência que vocês estudaram lá na Contabilidade 1, na Contabilidade Básica. Este juro, no momento em que eu tomo conhecimento, já é um encargo? Para quem paga é uma despesa? Para quem recebe é uma receita? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque o fato gerador do juro é o transcurso do período. Certo aí? Daqui a pouco a gente faz uma revisãozinha sobre essa parte aí para você recordar, porque tem que lembrar bem o que foi estudado lá na Contabilidade Básica para a gente entender como contabilizar. Então o juro pós-fixado já existe no momento em que é calculado. Está claro isso aí? Se o juro é pelo transcurso do período, a cada período transcurrido, eu tomo conhecimento do juro porque ele já existe ou existe nesse momento em que eu o calculo. Entendido aí? Então para quem está pagando, quem tomou o empréstimo, isso aqui é uma despesa de juros, uma despesa financeira. E para quem emprestou o banco, isso aqui é uma receita financeira. Tá bom. E existe a figura do juro pré-fixado. Pré-fixado, então, previamente você toma conhecimento do juro. Como funciona? Você vai ao banco e pede o empréstimo de R$ 1.000. Olha, libere na minha conta corrente R$ 1.000. Só que eu não quero correr o risco de ser surpreendido com o juro lá no futuro. Quero logo saber o juro que você, banco, vai me cobrar. O gerente do banco calcula o juro e diz, não, fique tranquilo. O valor do empréstimo mais o juro que eu vou cobrar é de R$ 1.100 para você pagar daqui 30 dias. Isso quer dizer, então, que aqui na nota promissória está o valor do empréstimo mais o juro que o banco embutiu. Daí, no juro pré-fixado, que é conhecido aqui no início, eu pego o valor da dívida a ser paga lá no futuro, deduzo o juro, chego ao valor que o banco libera na conta corrente. Certo aí? Muito bem. Então, nota promissória, que é o valor do empréstimo futuro, deduzido do juro, é o valor liberado na conta. Pergunto, nesse momento em que o juro é conhecido previamente, já é uma despesa para quem tem que pagar? Já é uma receita para quem tem que receber? Não, porque ainda não transcorreu o período. Se não transcorreu o período, ainda não ocorreu o benefício do usufruto do capital. Portanto, o juro foi calculado, porém ainda não existe. É o chamado juro diferido, lembra-se? Diferir significa postergar no momento a posteriori, ou seja, quando transcorrer o período, é que transformar-se-á em juros. Certo aí? Muito bem. Então, é a figura da despesa diferida, receita diferida, como é que se contabiliza, veremos daqui a pouco. Agora, lá no futuro, quando transcorrer o período, e pagar o empréstimo, por exemplo, aí sim, esse juro passa a ser despesa, porque o fato de tirar a dor ocorrerá, ou receita para quem tem a receber. Mas no momento em que o juro é conhecido, o pré-fixado ainda não existe, apesar de estar calculado. O pós-fixado existe, porque já transcorreu o período, então, no momento que eu calculo, ele existe. Então, na ótica contábil, eu sei que o pré-fixado ainda não é em cargo. O pós-fixado é em cargo no momento que eu calculo. Está claro isso aí? Guardaram direitinho? Então, olha, o segundo... Então, este é o tópico que vamos tratar hoje, na aula de hoje, empréstimos, pré-fixado, pós-fixado, até chegarmos à figura do desconto de duplicado, que é o que mais cai na prova. Certo aí? E, a partir da próxima aula, vamos tratar dos investimentos. E aí já podemos apresentar os investimentos assim, ó. Existe o investimento temporário ou especulativo, e o investimento permanente. Certo aí? Ora, antes de qualquer coisa, preste bem atenção. Quando uma empresa compra ações de outras empresas, credito, caixa ou banco, não é isso? E debita o quê? Essas ações lá no ativo. Essas ações são classificadas aonde? Lá no ativo circulante? Ou no não circulante realizável a longo prazo? Ou no não circulante investimento? Depende com que finalidade a empresa comprou essas ações. Se comprou com a intenção de revendê-las a qualquer momento, isso é um realizável. Vai lá para o circulante. Ou no realizável a longo prazo, conforme o caso, se a intenção é revenda. Mas a intenção não é revendê-las. A intenção é participar no capital daquela outra empresa, ser só se acionista permanentemente para todos os anos receber dividendos. Nesse caso, estou fazendo a figura do investimento permanente. Por isso, ora, entende-se por investimento permanente as participações societárias em outras empresas. Certo aí? Rapidamente falando. Num histórico de visão contábil. Eu abro uma empresa aqui em Brasília, na Asa Sul, para revender, fabricar e vender vestuário feminino em couro. Há quem queira comprar aqui numa cidade satélite, Planaltina, e deixa de comprar. Há quem queira comprar numa outra cidade satélite, Taguatinga, e deixa de comprar. O que que está acontecendo? A minha empresa está perdendo a oportunidade de ampliar as vendas dessa mesma atividade. Para que ela possa ampliar essas vendas, o que que é necessário? Fazer uma alteração contratual e criar uma filial Planaltina, criar uma filial Taguatinga. Conclusão. Abrir uma filial tem o intuito de colocar o produto da minha atividade mais próximo da clientela. Clientela. Certo aí? Então o sócio investiu um capital, esse capital está sendo trabalhado aqui na sede matriz e também nas filiais. Pronto. A nossa empresa é a rainha da cocada preta. Ou seja, ela lidera o mercado. Ela está no topo do ranking na atividade de fabricação e venda de vestuário feminino em couro. Certo aí? E agora, o capital do sócio está protegido? Está totalmente seguro? Claro que capital do sócio numa empresa nunca estará 100% seguro, porque a empresa é uma atividade de risco, tanto pode estar sendo positivo, tendo lucro, mas pode chegar numa fase de negativo, ter prejuízo. Certo? E até ao ponto de levar à falência. Mas não é nesse contexto que eu quero analisar. O sócio investiu um capital. está aplicado numa atividade que é vestuário feminino em couro, matriz e várias filiais. Como posso fazer com que exista uma segurança maior no investimento do sócio? Quer ver? Raciocine comigo. De repente, a matéria-prima principal da nossa atividade é couro, não é assim? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Imagina, está lembrado da guerra do Iraque? Tá bom. Vamos imaginar nossa empresa quatro meses antes daquela guerra do Iraque. E que 90% da matéria-prima que nós precisamos aqui, couro, vem do Iraque. Como estará o presidente da nossa empresa, nossos diretores naquele momento? Porque se a guerra explodir, teremos aí nossas atividades comprometidas, porque todo o capital do sócio está investido na atividade vestuária feminina em couro, em indústria e comércio. E para que esse tipo de risco não aconteça, é necessário diversificar o empreendimento de capital. Como assim? A empresa vai crescendo, 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 se ramificando, ganhando liderança naquela atividade. Mas ela tem que aplicar também em outras atividades. Fazer o quê? Abrir uma nova empresa e competir com o mercado? Não. Lembre-se que toda empresa tem que passar pelo período de maturidade. Qual é o período de maturidade de uma empresa, em geral? O mesmo do casamento. Quatro a sete anos. Deu certo? Ficou, não deu? Acabou. Certo aí? Muito bem. Então, veja, a maior parte das empresas fecham antes dos sete anos, que é a figura do período de maturidade. Ora, uma empresa cientificamente acompanhada pelos especialistas, contadores, advogados, economistas, estatísticos, etc., administradores, como é que ela funciona cientificamente? Ela tem que diversificar o empreendimento de capital. Então, se a nossa empresa lidera o mercado de vestuário feminino em couro, indústria e comércio, diversificar seria agora investir numa atividade de hipermercado, investir na atividade de construção civil, investir na atividade hospitalar, investir na atividade informática. Agora, como fazer? Ora, é só comprar ações de empresas que estão liderando a área de hipermercado. Hipermercado. Não tem que aprender aquela atividade. É só aplicar um capital, desde que eles trabalhem o nosso capital e vão nos distribuir o quê? Lucro, dividendo. Então, nossa empresa, agora, não tem o capital dos sócios só investido na atividade vestuário feminino em couro. Agora, ela aplica também a atividade de quê? Hipermercado. Assim, ó. Raciocínio. Aqui estão os sócios. Sócio A e sócio B. Eles têm dinheiro, outros bens, casas, carros, etc. Tudo isso aqui representa suas riquezas, seus capitais, não é isso? Quando eles integralizam o capital, o quê que acontece? O dinheiro vai para onde? Para o caixa. Então, digamos, mil reais. Correto aí? E a empresa fica devendo esse valor aos sócios. Está devendo o quê dos sócios? O dinheiro que está sob a sua posse é uma parte das suas riquezas, é uma parte dos seus capitais, então está devendo o capital dos sócios. Pronto. Atividade da empresa. Vestuário feminino em couro. Indústria e comércio. Certo aí? Então, esse dinheiro é o capital de giro que ela vai comprar, matéria-prima, fabricar, vender e etc. Correto aí? Acompanhe a evolução do raciocínio. Então, veja só. Aqui está o primeiro ciclo operacional. A empresa vendeu, tem o dinheiro aqui, e está aguardando entrar no próximo ciclo operacional. Esse dinheiro que a empresa tem, vestuário feminino em couro, vendeu esses produtos, tem o dinheiro. E agora vai fabricar e vender mais. Nesse momento o dinheiro está sobrando, não está? O que fazer? Sem fazer nenhum lançamento necessariamente. Vai deixar o dinheiro parado? Não. Durante esse tempo aqui, o dinheiro vai ser aplicado no mercado financeiro. Para se ter aqui um rendimento para se somar ao ganho da atividade. E temporário, porque a empresa vai aplicar por um determinado tempo, que vai precisar desse dinheiro de novo na atividade. Aí volta para a atividade, compra couro, fabrica, o produto vende de novo, tem dinheiro. Depois de um certo tempo de funcionamento, vários ciclos funcionando aí, o que acontece? A empresa que, por um tempo, até entrar no próximo ciclo operacional, ela vai aplicar no mercado financeiro, com investimento temporário, ela está o quê? Saindo da sua atividade e especulando, fora. Ah, então por isso existe um investimento o quê? Temporário ou especulativo. Então o investimento temporário e especulativo é você aplicar em bolsa de valores, comprando ações com a intenção de revendê-las assim que a cotação subir, comprar papéis, títulos no mercado com a intenção de revender, aplicar junto ao banco, tudo isso é investimento o quê? Temporário. Certo aí? Tá bom. E aí esta empresa é a rainha da cocada preta, como eu falei. Ela já lidera o mercado do vestuário feminino em couro no país. Para não correr aquele risco de uma guerra no Iraque, afetar nossas atividades, é importante ela ter uma parte da sua riqueza aplicada permanentemente em outra atividade. Aí o que ela vai fazer? Comprar ações da área, por exemplo, de hipermercado, não com a intenção de revendê-las. com a intenção de revendê-las. Comprar ações da área, por exemplo, Comprar ações da área, por exemplo,